O tuca é seu veneno, ele sai minha pisadinha pro chiqueira, meu parceiro chido do paredão As novinha dança se acaba em cima do meu paredão É o casão do tumulto quando joga o rabetão Elas estão chapadas, louquinha de black A imulha se acaba quando eu mandar você dança As novinha dança se acaba em cima do meu paredão É o casão do tumulto quando joga o rabetão Elas estão chapadas, louquinha de black A imulha se acaba quando eu mandar você dança Faz a decidinha Bebequinha não vai, me senta lá pra lá Diz que começou a falar Meu parceiro João Paulo, meu parceiro Zé Filho, paredão, dois irmãos, tá com nós, hein? Bebequinha não vai, me senta lá pra lá Bebequinha não vai, me senta lá pra lá Bebequinha não vai, me senta lá pra lá Mas novinha dança se acaba em cima do meu paredão É o casão do tumulto quando joga o rabetão Elas estão chapadas, louquinhas de black Vai mulher se acaba quando eu mandar você Desce as navinhas, desce, se acaba em cima do meu faredão É o casão do tumulto quando joga o ravecão Elas estão chapadas, louquinhas de black Vai mulher se acaba quando eu mandar você Desce, faz a decidinha Bebequinha Tutu com seu menino, seu menino Isso é retratão, vai pisar de fuxiqueira Quer, quer, quer tomar, quer tomar Bebequinha Novo, isso é retratão, vai pisar de fuxiqueira Quer, quer, quer tomar, quer tomar Quer tomar essa rada, quer, quer tomar Quer, quer, quer tomar Quer, quer, quer tomar Chama a Thales Teclas E essa é nossa, hein Meu parceiro que é legal Meu parceiro que é negociante Viva no encontro Chegou a sexta-feira Vou começar a beber Traz aí um litro de black Eu quero ver tudo descer Eu chego no piseiro Na maior ostentação E elas ficam tudo louca O som do paredão Chegou a sexta-feira Vou começar a beber Traz aí um litro de black Eu quero ver tudo descer Eu chego no piseiro Na maior ostentação E elas ficam tudo louca Ao som do paredão Elas ficam tudo louca Ao som do paredão Elas ficam tudo louca Ao som do paredão Ao som do paredão Chegou a sexta-feira, vou começar a beber Traz aí um litro de black, eu quero ver tu descer Eu chego no piseiro, na maior ostentação E elas ficam tudo loucas ao som do paredão Ao som do paredão, ao som do paredão Elas ficam tudo loucas, infinez e rabetão Ao som do paredão, ao som do paredão Elas ficam tudo loucas, infinez e rabetão Ao som do paredão, ao som do paredão Elas ficam tudo loucas, infinez e rabetão Alçando o paredão, alçando o paredão Elas ficam tudo no caípe nesse rabotão Tô passando o céu da magacheira Paredinha, JB Lava jato do gordinho aí Equipe, barra, bala e detona Opressão Levinho, filho da nadinha São da mídia Joga pra cima, bora pro piseu Bota pra descer, papai Tem umas coisas que eu nunca vi Eita mina maluca Se bebe e fica louca Se fuma, joga a bunda Se bebe e fica louca Se fuma, joga a bunda Se envolveu com os caras certos É só catucadão Se envolveu com os caras certos É só catucadão Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não me aturar Ô maluca vai jogando a bunda Vai jogar, joga, joga, joga Jogando a bunda Vai jogar, joga, joga, joga Jogando a bunda Vai jogar, joga, joga, joga Ô maluca vai jogando a bunda Vai jogar, joga, joga, joga Jogando a bunda Vai jogar, joga, joga, joga Jogando a bunda Vai jogar, joga, joga, joga Bora meu parceiro Tony Chaves, tamo junto hein Tem umas coisas que eu nunca vi E tá mina maluca, se bebe fica louca Se fuma, joga a bunda, ela se bebe fica louca Se fuma, joga a bunda, se envolveu com os caras certo É só catucadão, se envolveu com os caras certo É só catucadão Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não me aturar Ô maluca, vai jogando a bunda Vai joga, 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 jogando a bunda Joga, 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 joga Vai joga, 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 joga Ô maluca, vai jogando a bunda Vai joga, 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 jogando a bunda Vai joga, 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 joga Vai joga, 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 joga Já mataram, isso é a classe Essa minha pisadinha fuxiqueira hein Jornal do paredão, cachorros, paredões Bota pra cima Chama Thales Teclas Menina louca, safadinha me olhando Ela mostrando a marquinha, eu tô gostando Eu vou me olhar desse jeito, fico louco Eu não sei tanto, pai, na frente do paredão Eu não sei tanto, pai, na frente do paredão Mas faz quando eu sentar, vou te hipnotizar Como eu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou cegar Eu não sei tanto, pai, na frente do paredão Sento rebolar, te enche com o outro Vai me botar no seu cão e eu vou estar Sento rebolar, te olhar Te enche com o outro Tu vai me botar no seu cão e eu vou estar Repressão Bola cheia da piscina, a bola estourou meu fim Menina louca, safadinha me olhando Ela mostrando a marquinha, eu tô gostando Quando me olha desse jeito, fico louco de tesão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Mas, mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Só vou rebolar, te deixo louco Só me desejar, mas tu só pode olhar E aí eu vou sentar, na roda do bolo Sento rebolar, vou te olhar, te enxigando Uma foto, vai me botar no seu cão e eu vou estar Sento rebolar, vou te olhar, te enxergar Uma foto, vai me botar no seu cão e eu vou estar Bota, que bota, que bota, que bota, que bota, que bota Paísa e bota Paísa e bota Paísa e bota Wesley, CD de milagres, é qualidade Jalhando o paredão, cachorro dos paredões, hein? E ela chegou rebolando, eu disse tô apaixonado Apaixonado nessa raba Apaixonado nessa raba Tô vendo que não é fácil, mas gosto de desafio Vou desafiar você pra ir pra uma fé comigo E lá vai ser o quê? Sentada, alada, sentada, alada Sobe rebolando e desce que candou a rabo Olha, sentada, alada, sentada, alada Sobe rebolando e desce que candou a rabo Olha, sentada, alada, sentada, alada Sobe rebolando e desce que candou a rabo Olha, sentada, alada, sentada, alada Sobe rebolando e desce que candou a rabo E ela chegou rebolando, eu disse, tô apaixonado Apaixonado em quê? Apaixonado nessa raba Apaixonado em quê? Apaixonado nessa raba Tô vendo, tu não é fácil Mas gosto de desafio Vou desafiar você Pra ir com uma fé comigo E lá vai ser o quê? Sentada, ralada, sentada, ralada Tu sobe rebolando e desce quicando A raboila sentada, ralada, sentada, ralada Tu sobe rebolando e desce quicando A raboila sentada, ralada, sentada, ralada Tu sobe rebolando e desce quicando A raboila sentada, ralada, sentada, ralada Tu sobe rebolando e desce quicando A raboila sentada, ralada, sentada, ralada A raboila sentada, ralada, sentada, ralada, sentada, ralada E tu não me queria quando eu tava apaixonado Tá me ligando agora E tu não me queria quando eu tava apaixonado E tu não me queria quando eu tava apaixonado Tá me ligando agora E mal, tô ocupado Tá me ligando agora E mal, tô ocupado E mal, tô ocupado Essa é a dancinha do amor Que tu perdeu Uma mãozinha fechada A outra bateu Uma mãozinha fechada A outra bateu Uma mãozinha fechada A outra bateu Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu Uma mãozinha fechada A outra bateu Uma mãozinha fechada A outra bateu Uma mãozinha fechada A outra bateu Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu E tu não me querias quando eu tava apaixonado Tá me ligando agora, o irmão tão ocupado E tu não me querias quando eu tava apaixonado E tu não me queria grande, eu tava apaixonado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado Essa é a dancinha do amor que tu perdeu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu Ô pressão, bota pra descer papai Meu parceiro Vila Jóia, Hernando Silva Ricardinho da mídia Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai subindo e deixa o pijeiro estralar Solinho envolvendo pra tocar no paredão Tem um monte de novinha tacando o bumbum no chão Bora meu parceiro MD Downloads Parceiro Sankler CDS Bora Alisson CDS, tá com nós, hein? Cê é pisadinha pro chiqueira Parceiro Levy do feed Donadinho Agora o parceiro fã da mídia Alexandre é passador Fala que eu chego no piseiro Elas vão tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu paredão tá tocando? Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai subindo e deixa o pijeiro estralar Solinho envolvendo pra tocar no paredão Tem um monte de novinha tacando o bumbum no chão Bora meu parceiro Jean Charles Vaqueiro Devilão tá com nós, hein? Bora Daiane Silva, Bora Souza Marlene de Jardim Mirim Galera Marçal tá com nós Fala que eu chego no piseiro Elas vão tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu paredão tá tocando? Fala que eu chego no piseiro Elas vão tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu paredão tá tocando? Então solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai subindo e deixa o piseiro estralar Solinho envolvendo pra tocar no paredão Tem um monte de novinha tacando o bumbum no chão Bora Luciano Paquetequim Goleiro da Santos Jardim Mirim Meu parceiro Jean tá com nós, hein? Bora Alessandro, Bora Zé Otávio Parceiro Ezo Gabriel Bora meu parceiro Bilão Jóia Bora Arnando Silva Vai ao divulgações Eu namorei uma coroa viciada no chivinho Na hora do amor ela quis fazer comigo Me jogando na cama não era coisa normal Bati minha cara e me chamou do lepo mal Eu namorei uma coroa viciada no chivinho Na hora do amor ela quis fazer comigo Me jogando na cama não era coisa normal Bati minha cara e me chamou do lepo mal Ai lobo mal, ai lobo mal Eu sou seu coelhinho e você é meu lepo mal Ai lobo mal, ai lobo mal Eu sou seu coelhinho e você é meu lepo mal Ai lobo mal, ai lobo mal Eu sou seu coelhinho e você é meu lepo mal É lobo mal, ai lobo mal Eu sou seu coelhinho e você é meu lepo mal Eu namorei uma coroa viciada no chivinho Eu namorei uma coroa viciada no chivinho Bati minha cara e me chamou do lepo mal Eu namorei uma coroa viciada no chivinho Na hora do amor ela quis fazer comigo Me jogando na cama não era coisa normal Bati minha cara e me chamou do lepo mal Ai lobo mal, ai lobo mal Eu sou seu coelhinho e você é meu lepo mal Você saiu com ele E você não lava um mano Você saiu com ele Mas você não lava um mano Você saiu com ele Eu lava um mano Gira grip de braços Gira gripa minha véia Bota pra descer, papai! Qualidade do Wesley, CDs e milagres Agora a parede é atrevida E o parceiro Ronaldo tamo junto Meu nome da feira é Thales Teclas Bora suringar, bora suringar E se aperta de novo E atenção novinha, eu vou lançar pra tu Só lindo o Tik Tok, agora com o bombom Mãozinha do joelho, enfim no rabetão No hit do momento, essa é a nova sensação E atenção novinha, eu vou lançar pra tu Só lindo o Tik Tok, agora com o bombom Mãozinha no joelho, enfim no rabetão No hit do momento, essa é a nova sensação Contagem regressiva, agora eu quero ver Só lindo o Tik Tok, você vai ter que mexer E atenção novinha, eu vou lançar pra tu Só lindo o Tik Tok, agora com o bombom Mãozinha no joelho, enfim no rabetão No hit do momento, essa é a nova sensação Mãozinha no joelho, fantagem regressiva, agora eu quero ver Só lindo o Tik Tok, você vai ter que mexer Bora, bora, gente do Paredão Parceiro Mateuzinho da Ripa Meu parceiro Rafa Boy tá com nós, hein Bora sonhar, bora sonhar Isso é minha pisadinha, foi chiqueira Bora, tá assim, ano de Jorge Mirim E essa é oferecida pro meu parceiro Beto Negócio de patrocinador oficial da pisadinha com chiqueira A minha vida era viver nas vaquejadas Entrar no mato fechado De perneira e de ribão Nunca pensei, nunca pensei que fosse me apaixonar Mais uma linda mulher conquistou meu coração Ela entrou e remetiu, depois desapareceu Me deixando na solidão Abadonei meu cavalo e minha cela Os de bom e as espora E o que eu vou fazer agora Se até o vaqueiro chora Quem foi que disse que o vaqueiro chora? A minha vida era viver nas vaquejadas Entrar no mato fechado De perneira e de ribão Nunca pensei que fosse me apaixonar Mais uma linda mulher conquistou meu coração Ela entrou e remetiu, depois desapareceu Me deixando na solidão Abadonei meu cavalo e minha cela Os de bom e as espora E o que eu vou fazer agora Se até o vaqueiro chora? Quem foi que disse que o vaqueiro não chora? Fora meu parceiro, o Alisson Vagueiro Meu parceiro Enzo O Alisson Vagueiro O Alisson Vagueiro O Alisson Vagueiro Chama o Alisson Vagueiro E brotou lá na base Disse que tá com saudade Já mandei a ideia, cheque Sem emoção ou amizade E tudo no cisino, não expanda pra amiguinha Nós pergunta que tem é luta Eu vi perder a linha O bagulho é louco, pode pra que conquistei Nós machuca, arrasa errado E acerta já que é replay A bola estourou, a bola chega nas piscinas 10 divulgações 10 divulgações Marão divulgações Marmorainha, mais vinda pra 51 E brotou lá na base Disse que tá com saudade Já mandei a ideia, cheque Sem emoção ou amizade E tudo no cisino, não expanda pra amiguinha Nós pergunta que tem é luta Eu vi perder a linha O bagulho é louco, pode pra que conquistei Não machuca, arrasa errado E acerta já que é replay Minha amiga, me dão, eu vi perder a linha Até contigo que ele bate Lucas Carnaúva, canal Parologia 10 divulgações Minha amiga, me dão, eu vi perder a linha Até contigo que ele bate Bate com a mão, traz e cantina Bila Jóia, Hernando Silva Chama Thales Ai Ai Parou, parceiro A do Piseiro Parceiro João Paulo, parceiro Zé Filho Paredão Dois Irmãos, tá com nóis, viu? Parceiro Gil Paredão JF de Jardim, tamo junto Fiz um piseiro clandestino quando o celular tocou Era mulher me ligando, a vizinha caboretou Ai, deu ruim A casa caiu, o celular tava no som As baraquina não viu, fiz um piseiro clandestino quando o celular tocou Era mulher me ligando, a vizinha caboretou Ai, deu ruim A casa caiu, o celular tava no som As baraquina não viu Fazendo Lucas Carnaval, para o canal Forrologia Dele as divulgações Ela ligou, eu atendi Na frente do povo falou que tava acabado Eu ia dormir com os cachorros Ela ligou, eu atendi Na frente do povo falou que tava acabado Eu ia dormir com os cachorros Ela ligou, eu atendi Na frente do povo falou que tava acabado Eu ia dormir com os cachorros Ela ligou, eu atendi Na frente do povo falou que tava acabado Eu ia dormir com os cachorros Fiz um piseiro clandestino quando o celular tocou Era mulher me ligando, a vizinha cabuetou Aí deu ruim, a casa caiu, o celular tava no som As baraquina não viu, fiz um piseiro clandestino quando o celular tocou Era mulher me ligando, a vizinha cabuetou Aí deu ruim, a casa caiu, o celular tava no som As baraquina não viu Joga no piseiro e vem com nós Bota pra descer papai Ela ligou, eu atendi Na frente do povo falou que tava acabado Eu ia dormir com os cachorros, ela ligou, eu atendi Na frente do povo falou que tava acabado Eu ia dormir com os cachorros, ela ligou, eu atendi Na frente do povo falou que tava acabado Eu ia dormir com os cachorros, ela ligou, eu atendi Na frente do povo falou que tava acabado Eu ia dormir com os cachorros Bora pra divulgações, canal Play Forrozeiro Canal Divulgações, tamo junto Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão Eu não consigo domar Mas no final da disputa Eu pensando nela E a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o boi saiu Eu caí, não pude ganhar Caí no ar, disputa, não dó E dói, é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não ganhei essa senha Caí no ar, disputa, não dói E dói, é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não ganhei essa senha Mas eu perdi você Perdi você Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alazão Não consigo domar Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alazão Não consigo domar Mas no final da disputa Eu pensando nela E a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o boi saiu Eu caí, não pude ganhar Caí no ar, disputa, não dói Mas eu perdi você Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Me dá um beijo bem gostoso Cola sua boca na minha Minha vaquerinha Minha vaquerinha Pode vir com pouca roupa Que hoje você vai ser minha Minha vaquerinha Minha vaquerinha Tava deitado na minha rede Tomando cigarro Com a imaginação Copo de pinga do lado Aquela morena Não sai da minha mente Tamo vivendo agora Um amor inconsequente Ela é moça bonita E eu vai queiro pobre Ela é moça direita E eu larga da sorte Mas a minha forte Eu vou desafiar E o encontro foi marcado Lá pro Aras do Jaguar Me dá um beijo bem gostoso Cola sua boca na minha Minha vaquerinha Minha vaquerinha Pode vir com pouca roupa Que hoje você vai ser minha Minha vaquerinha Minha vaquerinha Me dá um beijo bem gostoso Cola sua boca na minha Minha vaquerinha Minha vaquerinha Pode vir com pouca roupa Que hoje você vai ser minha Minha vaqueirinha, minha vaqueirinha Passeiro Bodinho do Piseiro, hein? Passeiro Cléus Vaqueiro, tamo junto Passeiro Francisco Consultor, bora Jailão do Paredão Vai, Messiaria da Cielda Passeiro Doga do Leite, hein? Tava deitado na minha rede Fumando cigarro, na imaginação Copo de pinga do lado Aquela morena não sai da minha mente Tamo vivendo agora um amor inconsequente Ela é a moça bonita e eu vaqueiro pobre Ela é a moça direita e eu larga da sorte Mas a minha sorte eu vou desafiar E o encontro foi marcado lá pro Aras do Jaguar Ah, me dá um beijo bem gostoso Cola essa boca na minha Minha vaqueirinha, minha vaqueirinha Pode vir com pouca roupa que hoje você vai ser minha Minha vaqueirinha, minha vaqueirinha Me dá um beijo bem gostoso Cola essa boca na minha Minha vaqueirinha, minha vaqueirinha Pode vir com pouca roupa que hoje você vai ser minha Minha vaqueirinha, minha vaqueirinha Meu parceiro, bola cheia das piscinas Tá com nós, a bola estourou, menino Bora, réis divulgações Dá-lhe divulgações Meu parceiro, creio de vamo Marmoraria Malvina Bora, tá listré, classe Chama, seu doidinho Meu parceiro, dá-lhe divulgações Chico, divulgações E São José de Piranhas Paraíba, tamo junto, hein Música 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 Música